Vou apresentar aqui os resultados de uma pesquisa sobre condições de trabalho e custo humano do trabalho em home office, em tempos de pandemia. Foi realizada por mim, pela Carla Carneiro e pelo Ricardo Andrade. O contexto dessa pesquisa, devido a esse momento da pandemia, muitas empresas tiveram que recorrer ao trabalho remoto em casa e esse teletrabalho exigiu arranjos temporários e alternativos de trabalho que levou a aumento de demandas de trabalho e repercussões na produtividade. O objetivo, então, da nossa pesquisa foi investigar as condições de trabalho e o custo humano do trabalho em profissionais de uma instituição que realizava as atividades de trabalho em home office durante o período da pandemia, no caso, maio e junho deste ano. A metodologia local foi o setor administrativo de uma universidade, participaram 33 funcionários, nós usamos a escala de avaliação do contexto de trabalho, escala de avaliação do custo humano do trabalho e também fizemos entrevistas semi-estruturadas por videoconferência. Os resultados, com relação à escala do contexto de trabalho, a avaliação menos satisfatória ocorreu com relação ao fator organização do trabalho. Foram avaliados nessa escala as condições de trabalho, as relações de trabalho também, porém, a mais menos satisfatória foi a organização do trabalho. Com relação ao custo humano do trabalho, foram avaliadas o custo físico, custo cognitivo e custo afetivo. A avaliação menos satisfatória foi relacionada ao custo cognitivo, que teve uma interpretação mais negativa, e seguido do custo afetivo, que deu uma interpretação moderada. Com relação às principais dificuldades do contexto de trabalho, foram identificadas divisão entre quem planeja e quem executa, fiscalização de desempenho, tarefas repetitivas, pressão por prazos, ser excluído das decisões, difícil acesso às informações, mobiliário inadequado. Então, excetuando o mobiliário, todas as outras dificuldades estão relacionadas à organização do trabalho, entendendo que, pelas entrevistas, eles referiram mais à questão do aumento de tarefas e da fiscalização, como também a pressão por prazos. Dificuldade de acesso às informações, devido ao trabalho à distância, também foi ressaltado. Com relação ao custo humano do trabalho, as principais exigências foram usar mãos e braços de forma contínua, usar a visão e a memória, concentração mental, resolver problemas, lidar com imprevistos, ter controle das emoções, ter que lidar com ordens contraditórias. Também aí, percebe-se que as exigências maiores foram no nível cognitivo, alguma coisa no nível físico e alguma coisa no nível emocional, mas muito mais o nível mental. Concluindo, a modalidade de trabalho em home office durante a pandemia exigiu o desenvolvimento de novas habilidades e adaptação às mudanças no trabalho que favoreceram o aumento da carga mental de trabalho. Então, diferentemente da ideia de que o fato das pessoas estarem trabalhando em casa iria ter um impacto muito mais nas questões físicas, no desgaste físico, devido a não ter o ambiente adequado, o mobiliário adequado, o que a gente percebeu nesta pesquisa foi uma sobrecarga maior no nível mental, devido até que desenvolver novas habilidades, no caso, com o uso de novas tecnologias, e também a parte das exigências mentais que foram bastante ressaltadas. Concluindo, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. 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 Obrigada.